Época em que bola ao invés de comprada era improvisado. Algumas vezes usávamos bexigas, depois de cheia passávamos fita em sua volta para que ficasse mais redonda possível. O próximo passo era simplesmente encapar a bexiga. Muitas das vezes utilizando pedaços de pano ou para uma bola menor até meias velhas eram usadas. A fita era importante para manter a forma redonda da bola. Folhas de caderno e jornais encontrados também serviam para dar continuidade. Além de deixá-la maior era uma forma de dar mais peso para ela. Por último, costumávamos usar uma sacola plástica para finalizar e com um pouco mais de fita deixando bem embalada, dessa maneira ficava bem resistente. Cansávamos de fazer esse tipo de bola para brincar na rua, corredores de casa, no quintal e também muitas das vezes para bater aquele foot no pátio da escola. Era algo muito simples, porém muito divertido, somente o ato da gente trabalhar em grupo para que uma bola dessa pudesse ser construída. Os materiais usados sempre eram encontrados dos nossos pais perdidos em casa. Poderia ser na rua, quintal ou na escola, tendo bola improvisada como essa, uma de verdade nem fazia falta.